Alô? Aê, se liga na cena, João. Vou te dar logo um papo reto pra tu não desacreditar e nem fazer nada de errado, tá ligado, mané? Aê, teu filho foi sequestrado e tá amarrado no cativeiro com mais dois parceiros na contenção. E quem tá com o dedo no gatilho é quem dá as ordens, tá me escutando? Daqui a uma semana, eu só quero tu e os malote no local marcado. E quando tu vê nós atracando no áudio blindado, não fique em choque. E se tiver com muita pressa de ver teu filho e envolver algum polícia, nós manda pedaço por pedaço pelos chedex pra tu ir matando a saudade dele. Aê, boy, o preço do resgate é 500 mil e não vem com história triste. Se não tiver disposto a pagar o resgate, pode fazer no teu herdeiro, entendeu? Tu tá ligado? Eu tô bolado, a chapa é quente Desde vivete, um 5, 7, consinente Nossa família é a quadrina inteligente Pega o brinquedo e logo cedo enche o pente Prontou, tu cai, maluco, vai direto e reto Se vassular ou se tentar ser mais esperto Aí, moleque, oi pé de freque, oi, sai de perto Não me arrasta ou se afasta, eu corro pelo certo Mas nem sempre a cena não é triste A única saída é meter bala na polícia Então é vida ou morte que se pode Ou então fica trancado e jogado na mão da justiça O juiz hoje me solta Não tô mais preso, é isso, é meu, tô de volta De volta a Timba e família da Batuba Não é um banco, nosso plano adora mudar Pela baguza é frente dos caixas eletrônicos Menos de um mês a gente fez uns 12 contos Comprou uma espécie, bem depressa, eu bolo o pano Agora é claro, o empresário só tô registrando Se nós tombar com a Gói É só rajada, eu tô de furo e na cintura é só quadrada Já registrei mais de dois meses esse empresário Que toda vez quando é a seis vai pro trabalho Antes da sete o seu pivete vai pra escola E com a criança com segurança de pistola Essa é a escolha, quadrilha de novo em ação Meu dedo é curta e maluco, vai se jogar no chão Não reage senão tu vai pro saco Só quero o filho do seu patrão dentro do carro A fuga é claro, cinematográfica Deu certo, eu já tô perto quando tá concretizado Já cheguei no cativeiro E com o café chegou também mais dois parceiros O telefone humano, o fone negocia Pra não ficar bem longe da periferia Não dá vacilo, pois seu filho é nossa vítima Sem desespero, só o dinheiro da família Local marcado, engatilhado e lá no shopping Viu nós chegando e segue o plano e dentro de choque Situação que claro não é confiável Sério, resgate, cheque, morte é inevitável E no jornal seu filho vai virar notícia Se encolver ou se correr com algum polícia Nosso final não vai ser mau e nem ser trágico O fim do som nós vamos com o áudio brindado Junto comigo os manos indo no local marcado Temos com a gente oi vários pente carregados A cena é triste quem se importa Mas agora não tem mais volta Na contenção do áudio vem o cadetão filmador Mas lá no shopping tem vários policiais disfarçados Começou a trocaria Porque o cliente e o gerente era a polícia O fascinheiro e o copeiro Foi também são civis Não esperava que nós dava de fuzil O último cliente foi que a gente pegou os balotes Mas os safados disfarçados deram o bote Tinha civis e não cumpriu com a palavra também O telefone avisa o bone Pra matar o refém E a nossa fuga é claro igual não tem Os bota preta não acertaram ninguém Mas não tem jeito o bone Mata o refém